Concurso do INSS autorizado, edital a qualquer momento, mais de 6 mil reais de salário, apenas nível médio, oportunidade imperdível. Mas, você sabe interpretar e resolver as questões de RLM? Eu te garanto que se você não souber interpretar e resolver as questões de RLM, você vai ficar de fora desse concurso. Por quê? Um concurso muito concorrido, muita gente vai estar ali no rebanho, todo mundo estudando as matérias específicas e deixando de fora raciocínio lógico, RLM, famoso RLM. E você vai ter que esperar o próximo concurso. Opa, eu sou o Renato, sou um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo eu vou te ensinar como interpretar e resolver o RLM no INSS da Banca Sebrasp. Mas, Renato, não vai ser a Sebrasp. Gente, até sair o edital, pode rolar tudo. Eu sei que está aí muita briga da Sebrasp e a FGV, né? Que ainda mais que a FGV está pegando tudo. É exatamente por isso que eu te convido, na semana que vem, vai ter o Como Interpretar e Resolver RLM para o INSS Banca FGV. Mas, vamos ver aqui a Sebrasp agora. Deixa eu começar aqui com vocês, ó. Para a gente começar, pessoal, já baixe o material da aula que está na descrição e simbora, ó. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a essa aula, onde você vai aprender como interpretar e resolver RLM no INSS Banca Sebrasp. Isso mesmo. Vou deixar aqui, deixa eu trocar aqui. Então, vamos lá. Galera, antes de eu te ensinar a interpretar e resolver RLM no INSS, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de RLM, mesmo que você não tenha base, ou bloqueio em RLM. RLM é a sigla para raciocínio lógico matemático, tá? Beleza pura? Então, essas três técnicas. Quais são elas? Vamos lá. A tríade do método MPP. Renato, o que é método MPP? Método MPP é o nosso método de ensino, método matemático é para passar. E a tríade são as três técnicas que nós desenvolvemos ao longo do tempo para fazer ele ser totalmente voltado ao que você precisa. Interpretar, resolver e ter prática. Para quê? Para você destravar a sua aprovação. Porque com o método tradicional você sabe que você aprende a teoria lá e não aplica. E aí, o que chega na prova? Você olha para a questão, olha para você, você não sabe nem por onde começar. Então, vamos lá. A primeira técnica, pessoal, deixa eu sair daqui. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é método dos 50, Renato? Olha só. Aqui é onde você aprende a interpretar a primeira técnica. E olha só, pessoal. Método dos 50 por quê? Gente, vamos ser sinceros. Se você aprende a interpretar a questão, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Por isso que é método dos 50. Beleza. Aprendi a interpretar. Pô, mas como é que eu faço para resolver? Aí tem a nossa segunda técnica. E você vai subindo aqui, que é a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e também aprende a resolver qual macete do método usar qual técnica. Beleza, Renato. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Mas como é que no dia da prova eu vou conseguir bater o olho na questão e saber? Aí vem a terceira técnica. Que é o quê? Cara, você já aprendeu a interpretar. Aprendeu a resolver. Para você decolar, precisa de quê? De prática. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 20-80. E o que é 20-80? Nós focamos 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Com essas três técnicas, você é totalmente capaz de destravar a sua aprovação. Porque o RLM está impedindo. Então, segue isso. E por que eu parei a aula para te mostrar? Porque a partir de agora eu vou te ensinar exatamente isso. Que é o nosso método. Nosso método é todo focado nisso. Assim você aprende a interpretar e resolver e passa no concurso. Correto? Vamos lá. Nesse momento você deve estar pensando. Como interpretar a RLM no INSS? Simples. Basta usar o método 250. Vamos ver aqui na prática? A partir de agora. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai fazer assim. Método 250. Como assim método 250? Você vai... O que é o método 250? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. A questão até caiu na última prova do INSS. A sentença. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Então o método 50 me fez interpretar o quê? Que é uma questão de proposição. Aí eu tenho que ver se é simples ou composta. Questão de proposição. Então eu vou ter que usar proposição. Beleza? Beleza, Renato. Interpretei. E agora? Como resolver RLM no INSS? Aí basta a gente usar a técnica R. Eu vou até voltar aqui com a questão. Vou botar aqui o método dos 50 que a gente já usou. Né? Método dos 50 que a gente já usou. Correto? Já usamos aí o método dos 50. Opa, calma aí. Vou botar aqui que a gente já viu que o problema é uma proposição. Tá? Eu vou botar aqui exatamente o que a gente subliou. A sentença é uma proposição composta que pode ser escrita da forma P e Q. Foi de bola? Agora, o método dos 50, você aprendeu o que é a proposição. Para resolver, você usa o quê? A técnica R, a segunda técnica. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. E aí você vai aprender da maneira correta como fazer isso. Ah, vou, Renato. Vai. Por quê? Para você ver se é proposição, óbvio. Você já identificou que é proposição. O que é que a gente usa, o que é que a gente ensina no grupo dos 5% para os nossos alunos que falou de proposição, a gente tem que analisar o quê? Se é simples ou composta. A gente usa a teoria de proposição simples ou composta que a gente já ensina, já aplicando. E aí, de antemão, olha aqui, ó. Tem uma exclamação. E você que estuda com a gente, ou que não estuda, não tem problema, vai aprender agora. Agora, toda vez que tiver uma exclamação, a declaração tiver uma exclamação, ela não representa uma proposição simples. Consequentemente, não representa uma composta. Qual é a diferença da proposição simples para a composta? A proposição simples te passa um sentido completo só, tá? Tem a definição, é toda declaração afirmativa ou negativa, composta, sujeito e predicado, que ou é verdadeira ou é falsa. Te passa um sentido completo só para você julgar. A composta, ela tem os conectivos lógicos, tá? Fica comigo que a gente vai falar mais sobre os conectivos lógicos. Mas, de antemão, aqui tem uma exclamação. E toda declaração exclamativa, anota isso, ó. Exclamativa, tá? Declaração exclamativa não é proposição. Não é simples, muito menos composta. Por quê? A composta, ela tem as proposições simples e os conectivos. Não é proposição. Logo, o nosso item está errado. E aí, você, só de bater o olho, já matou a questão. Zero trauma. Esse é o método dos 50, a técnica R. Show de bola? Agora, vamos fazer mais. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Entendeu por que eu te mostrei ali o que é o quê? Vamos lá. Médodo dos 50, interpretado. Deixa eu até sair daqui, vamos lá. Ó, acerca de lógica matemática, julgo que o item é a seguir. A negativa da sentença composta, ó. Foca no, ele já falou, foca no coletivo. Se o preço está elevado, então a compra não será realizada. E, o preço está elevado e a compra será realizada. Olha só. Existem cinco conectivos que a gente tem que saber. E, ou, 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 C, então e C e somente C. Cada um tem o seu nome, né? O E é conjunção, o ou é de junção, o ou ou é de junção exclusiva, o C, então, é condicional, o C e somente C é bicondicional. Mas isso é como vem na frase, tá? E aqui você vê que tem o C, então, e aí ele fala que a resposta é um E, beleza? Então, no método dos cinquenta, o que que eu vi aqui, ó? Ele falou da negativa do C, então. Ou seja, quando ele falar negativa do C, então, ele está pedindo o quê, galera? A negação, ele está pedindo na real, a negação do C, então. É isso que ele está pedindo, tá? Ele está pedindo na real a negação do C, então. É isso que ele está pedindo. E aí, Renato, como é que eu faço? Ó, já interpretei. Agora eu tenho que resolver. Para resolver, eu uso a técnica o quê? Eu uso a técnica R. Como é que é a técnica R? O que a técnica R me diz? Para negar o C, então, pode anotar isso, tá? Porque isso é a técnica R. Você fazer as suas anotações e montar o teu resumo. Para negar o C, então, a gente usa o mané. Mas, Renato, o que é a mané? Mané é mantém a da frente e nega de trás. Mané mantém e nega. Mas o principal é, toda vez que tu for negar o C, então, mudar para o E. Então, vamos lá. Aqui está o C, então, não está? Toda vez que tu for negar o C, então, tem que ter o E. Opa, aqui tem o E. Então, eu troco ideia com a questão. Olha só, bizuzasso de CESP. Se ali não tivesse o E, o item já estaria errado. Você não faria mais nada. Isso mesmo. Se ali não tivesse o E, o item já estaria errado. Você não faria mais nada. Beleza? Mas tem o E. Agora que eu já vi que tem o E, deixa eu mudar aqui. Você usa o mané. Mantém e nega. Vamos lá? Ó, o preço está elevado. Mantém, ó. O que está escrito aqui? O preço está elevado. Opa. Quando eu falo mantém, é para manter o que está escrito, tá? A compra não será realizada. Nega? Se eu negar isso, vai ficar a compra será realizada. Opa. Usou o mané. Mantém e nega. Logo, o nosso item está certo. Nosso item está certíssimo. Zero trauma. Nosso item está certo. Show de bola. Viu? Como a gente já mata rapidinho ali, vamos fazer mais. Vamos lá, vamos lá. Ó, método 2,50. Sempre assim para a gente interpretar. Simbora. Considere a seguinte proposição. Se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, ocorre um incêndio. Olha só. Foco conectivo. Se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca. Então, olha só, galera. De repente, é a primeira vez que você está vendo isso aqui, mas eu preciso te mostrar isso. Uma vez que apareceu o C aqui na frente, o então sempre estará depois da vírgula, tá? Mesmo ele não escrevendo. Show de bola. Com relação à proposição apresentada, julgo o item seguinte. A tabela verdade da proposição P possui oito linhas. Ai, meu Deus. Tabela verdade. Gente, calma aí. Aqui você não precisa, ó. A questão é de quê? Está trabalhando com o quê? Na real, a questão na real está trabalhando com número de linhas da tabela verdade. Não está trabalhando com tabela verdade. Número de linhas da tabela verdade. A técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz? A técnica R me diz que, para encontrar o número de linhas da tabela verdade, você faz 2 elevado a N. Sendo N o número de proposições simples, tá? Mas o que são proposições simples, Renato? São frases diferentes. Anota isso. N é o número de proposições simples. Mas, Renato, o que são proposições simples? São quantas frases diferentes eu tenho ou quantas letras diferentes eu tenho. Anota isso, tá? Dá o pause e anota. São quantas frases diferentes você tem e quantas letras diferentes você tem, se estiver na letra. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você precisa achar quantas proposições tem, quantas frases diferentes tem ali. Vamos lá comigo, ó. A vegetação está seca. 1. Sobre ela cai uma faísca. É uma nova, 2. Ocorre um incêndio, 3. Então, quantas proposições eu tenho, galera? Eu tenho 3 proposições. Então, como vai ficar o número de linhas dessa bagaça? Ó, o número de linhas vai ser o quê o número de linhas? Vem comigo. O número de linhas vai ser 2 elevado a 3, né? Porque é sempre 2, a base é 2, elevado ao número de proposições, que é 3. E 2 elevado a 3, muito cuidado, hein? Não vai deixar o inimigo agir aí. O inimigo é o cara da banca, doido pra matar, roubar, destruir, fazer tudo na tua prova. E botar que é 2 vezes 3 dá 6. 2 ao cubo é 2, vezes 2, vezes 2, que dá, dão 8 linhas. Maravilha? Então, isso daí dá 8 linhas, beleza? E ele falou que possui 8 linhas. Logo, nosso item está certo. Show de bola? Nosso item está certíssimo. Maravilha? Zero trauma aí, galera. Viu? Que você tendo o método certo e aplicando, treinando, tendo, você consegue? Agora, imagina tu ter acesso a esse passo a passo. Tudo numa sequência, num roteiro de estudos personalizado, pra você acertar 80% ou mais no concurso do INSS. Você vai conseguir ter o mesmo resultado da Thalita. Olha aqui o caso dela, ó. Comprei um curso completo do INSS, aquele curso que você compra quando sai de tal com um monte de matéria. E não estava conseguindo entender muita coisa de RLM. Foi então que vi uma aula com os tios e comprei o curso. No caso nosso. Foi o primeiro passo de sanidade. Graças a vocês consegui responder 5 das 6 questões de RLM. Obrigada pela luz, dicas e bizus. Só lembrava de vocês na prova. Não respondi a última questão de conjuntos. Deixou em branco, porque a gente fala isso no site. Pô, não sabe, deixa em branco. Tá? Então, de 5 pra 6. Ela estava totalmente perdida com o curso completo. Por quê? Esses cursos completos, eles não estão preocupados no que você precisa. Eles te dão lá a teoria toda, né? E a culpa nem é do professor, tá? Porque ele tem uma carga horária pra dar um conteúdo enorme. Então, ele te dá a teoria toda e larga a PDF pra você, pra você se virar. Ele não pergunta se tu tem aquela base antes, qual é o teu nível. Né? Então, no nosso curso não. A gente sempre parte do pressuposto que você não sabe nada. A gente vai do bar da lama até a aprovação. Ah, mas eu já sei. Cara, você vai ver que a gente vai evoluindo junto e tu ganha tempo. Por quê? Tu vai ter a tríade do método MPP na mão. Então, é exatamente isso que ela fez. Ela saiu desse curso que não adiantou porque tá com método tradicional e você já viu que ele não funciona e veio pro método MPP e a luz chegou. E se você quer ter o mesmo resultado que ela, venha estudar conosco pro curso, nosso curso do INSS. Eu preciso te mostrar essa oportunidade. Por quê? Aqui você vai ter um curso de raciocínio lógico completo pro INSS, pro INSS completo. Vai ter suporte da dúvida do aluno, é isso. Tu não vai estar sozinha ou sozinho. Você abaixa cada aula, vai ter o suporte da dúvida. Você vai mandar pra gente e a gente vai te responder, tá? Você vai ter o bônus 1, CTP, SEBRASP. O que é esse? É o centro de treinamento de prova. A gente pega a prova na íntegra e resolve. E vai ter o SEX e SEBRASP. Qual é a diferença do CTP pro SEX? Os dois são curso de exercícios, mas a dinâmica é diferente. Aqui no CTP a gente resolve prova na íntegra. Aqui no SEX é separado por assunto, tá? E além disso, nós estamos te dando mais um bônus 3, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses, beleza? Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, o custo é o quê? Você não tem que pensar como custo. Isso é um investimento. Você está investindo na sua estabilidade financeira, na vida da sua família. Se você comprar tudo isso aqui separado, o seu investimento total seria de R$805,90. Ai, meu Deus, mas calma, gente, calma. Porque hoje nós estamos te dando um mega desconto e ao invés de R$805,90, apesar da gente saber que vale isso e muito mais, até porque mais de 6 mil de salário, primeiro salário você já recupera o seu investimento, nós vamos te dar um descontão, tá? Você vai, ao invés de R$805,90, você vai ter por apenas 12 vezes de R$30,72. Isso mesmo, no cartão de crédito. E, ó, menos de R$1 por dia para você destravar, sair do rebanho da manada e vir para a luz, beleza? Então, ó, o link está na descrição. Clica agora e compra e vem com a gente ter o mesmo resultado que a Thalita. E, ó, pode enviar aqui para o Júnior, mensagem para o Júnior, se quiser tirar qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp para o Júnior, manda essa mensagem para ele. Quero, tá? Quero INSS. Manda exatamente essa mensagem para ele, que ele vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, beleza? Tudo lindo? Então, não perde tempo, essa é a oportunidade. Hoje o investimento é esse, amanhã pode ser outro, pode mudar, então não perde tempo. Quanto é a vista? A vista é, a vista tem mais desconto ainda, a vista é R$297,00, tá? A vista é R$297,00, show? E aí você pode parcelar em até 12 vezes, ficando R$12,30,72, show de bola? Então não perde tempo, estou te aguardando, show de bola? E aí, viu como interpretar e resolver a RLM no INSS na Banca Sebrasp? Aqui é o passo a passo, eu te mostrei que você tem acesso, pode ter acesso a um passo a passo, te dê a luz. E aí, você quer como interpretar e resolver RLM no INSS Banca FGV? Coloca aqui embaixo, que aí semana que vem vai rolar. Show de bola? Se você responder, a gente vai fazer. Maravilha? E ó pessoal, muito obrigado a todos por estarem aqui com a gente. Esse aqui é o Matemática para Passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a Matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o professor Renato Oliveira, foi um prazer estar aqui com você e aguardo seus comentários aí para a gente fazer a próxima. Tamo junto, para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu!